E olha o YouTube é... Com a tropa de TratGarei, TratGarei, TratGarei Com a tropa de TratGarei, TratGarei, TratGarei Puxa a lança, puxa a pleca, puxa a lança, puxa a pleca Com a tropa de TratGarei, TratGarei, TratGarei Com a tropa de TratGarei E onde tudo acontece, ela bafa Black Lancer Fica na onda do Leque, ela fuma, usa lança Pra fora enquanto nós metemos Eu na onda do Budjana, vou socando e ela jebe Vai fora dessa aventura, com a tropa de TratGarei Ou socando e ela jebe Ou socando e ela jebe Ou socando e ela jebe Vai fora dessa aventura, com a tropa de TratGarei Só menos guerrilheiros, e as puta enlouquece Ela que ela quer, o vapor ela quer Com gerente ela é Eu atividade ela é Ele tá de pico, ele tá de AR Ele, ele tá de pico, ele tá de AR Comendo tanta buzita, é tanta que ele não repete Comendo tanta buzita, é tanta que ele não repete Com a tropa de TratGarei 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 Já não vou soltando e ela jebe Vai foda essa aventura com a tropa de trás da R Vou soltando e ela jebe Vai foda essa aventura com a tropa de trás da R Só menos, só menos a guerrilha e as puta enlouquece Ela, ela quer o vapor, ela quer o gerente Ela, ela quer o atividade, ela quer ser tão fonte Ele tá de pito, ele tá de AR Ele, ele tá de pito, ele tá de AR Comendo tanta buzita, é tanta que ele não repete Comendo tanta buzita, é tanta que ele não repete E olha o YouTube, é gostoso